E aí galera, começando um vídeo novo aqui no canal E hoje eu vou falar um pouco sobre erros que todo youtuber comete Eu não vou falar todos porque é muito erros Que, cara, tem uns que dá vontade de você até excluir o canal, largar tudo Porque vocês vão entender o entorno do vídeo aí E espero que vocês gostem, se vocês gostarem, deixe seu like, seu comentário E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva E não esqueçam de ativar o sininho das notificações Pra sempre que eu postar vídeo novo chegarem pra vocês Então vamos pro vídeo aí Primeiro erro O cara tá bem no blog gravando vídeo Aí ele já tá 15 minutos gravando vídeo Aí o cara lembra Nossa, mano, será que eu coloquei pra gravar, véi? Nossa, se não coloquei eu vou ficar muito puto, mano Nossa, mano, não coloquei pra gravar, véi? Nossa, mano Ah, eu vou deixar pra gravar esse vídeo outro dia, véi Nossa, mano Ah, véi, como que eu faço uma idiotice dessa, mano? Já tava 15 minutos de vídeo, mano 15 minutos Como que... Nossa Não, mano Meu Deus, véi Sou muito burro, mano Outro erro O cara lá Quer escolher uma música pra colocar no vídeo Pra dar aquela animação, tá ligado? Aí o cara vai lá Escolhe uma música Só que tem um problema Ele esquece dos direitos autorais E posta o vídeo de tocar música Coloca, posta Aí passa uns tempos O cara vai ver Direitos autorais no vídeo Aí você, ó Porque, mano Se vocês não sabem No YouTube não pode colocar qualquer música Pelo menos que eu saiba Não pode colocar qualquer música Tipo Qualquer funk que você quiser Qualquer sertanejo Não pode, entendeu? Porque dá direitos autorais Aí o cara vai lá Faz tudo isso E dá direitos autorais Aí o cara fica brabo também, né? Porque, poxa Mas, gente Direitos autorais no vídeo Não que não vai valer nada Porque O que vale é você estar dando risada aí Do vídeo? Mas Tipo Você pensa Cara Nossa Fiz o vídeo de todo Pra dar direitos autorais No negócio Tá ligado? Não gravei pra nada Aí o cara fica muito brabo Muito brabo Aí já desanima também Deixa pra gravar o vídeo outro dia Não tá nem aí Fica brabo Dorme com aquele Irritado já Aí no outro dia Ele acorda Faz o vídeo tudo de boa Aí posta o vídeo A hora que ele vai postar Faltou um minuto pra postar Cadê a miniatura do vídeo? Pra quem não sabe Miniatura é Tipo A capa do vídeo Editado e tal Aí o cara não Não fez mesmo a miniatura Aí ele sai correndo Vai fazer a miniatura Só que faz do jeito que ele não queria Faz tudo corrido Fica estranho Outro erro Você fez o vídeo bem de boa Aí você vai ver Antes de postar É claro Aí você vai ver O bagulho bem de boa Nossa Esse vídeo deve ter ficado muito chave Aí o cara vai ver O que acontece? Falou muito baixo no vídeo Não dá pra escutar nada Daqui a vai Nossa Mano Será que eu falei muito baixo? Nossa Mano Falei muito baixo Meu Deus O que eu vou fazer agora? Meu Deus Eu preciso postar pros caras Faz tempo que eu sei postar vídeo Agora vou ter que gravar tudo de novo Vou ter que gravar tudo de novo Aí o cara vai gravar aquele vez E visitar na época Você vai gravar assim Vem galera Beleza? Começando o vídeo de novo Vai gravar bem mongão Tipo Nossa Vou excluir meu canal Vou excluir Pra que? Nossa O cara já fica nessa Tipo Excluir o canal Outro erro É de Som Barulho Você vai gravar Deixa a janela aberta Porta aberta E Você tem vizinhos Você tem cachorro Eu tenho uma irmã pequena Aí você deixa a porta aberta Vem irmã Querendo falar com você Na hora da gravação Você deixa a janela Fica vizinha Cantando Cachorro Latindo Nossa Cara Isso me dá uma raiva E parece que só quando eu tô gravando Começa a cantar Só quando eu tô gravando Começa a cantar Começa a latir Minha irmã começa a vir falar comigo Aí eu fico louco Aí eu fico louco Sai daqui que eu tô gravando Isso sempre acontece Sempre acontece Outro erro aí Quando você tá gravando Bem de boa Aí você coloca lá Seu tripé Pra colocar Seu celular Seu câmera Não sei Aí você grava De boa Quando você vai ver o vídeo A câmera tava tipo Tudo torto Tá ligado Aí você Nossa Eu tava tudo torto Eu gravei tudo torto Tem que fazer tudo de novo Cara Tem que fazer tudo de novo Isso é um erro muito foda Nossa Esse aí é uma foda Olha Os erros mais foda É quando você não Tá gravando Você já tá Faz tempo Fingindo que tá gravando Mas não tá Quando você Edita o vídeo E não salva E esse Nossa Esses são os erros Mais foda Sério Então galera Esse daí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Deixem seu like E comentem aí embaixo O que vocês fariam Se fossem vocês Passando por esses erros E se você ainda Não for inscrito No canal Se inscreva Então é isso Até o próximo vídeo Falou E é nóis E é nóis Tchau Tchau